Primeiramente, as boas-vindas do Itamaraty aos jornalistas que estão aqui presentes, que nos prestigiaram com a sua vinda, e também um reconhecimento aqui na audiência, a presença de algumas autoridades, altas autoridades da Casa, o seu secretário-geral, embaixador Fernando Simas, secretário de Assuntos Econômicos, embaixador Sarkis, representante permanente em Genebra, chefe de gabinete, diretores de departamento, chefes de divisão. Este é um evento de diplomacia pública, apoiado na transição para o período pós-pandemia, que tem por objetivo divulgar os resultados da visita oficial da diretora-geral da Organização Mundial de Comércio a esta capital. Hoje é aniversário do chanceler Carlos França, talvez seja um presente simbólico à visita oficial da diretora-geral do MC, e ele a recebe como a senhora Ngozi Okonjo Iwela, como a primeira mulher africana, primeira mulher e primeira africana a dirigir a Organização Mundial do Comércio, que assumiu em março de 2021, depois de ter sido chanceler da Nigéria e, por duas vezes, ministra das Finanças. daquele país, além de ter exercido altas funções no Banco Mundial por 25 anos. A intensa agenda da senhora Iwela, em Brasília, incluiu uma palestra no Instituto Rio Branco, reunião de trabalho com o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, e, após um almoço, audiência com o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. A sua jornada continuará amanhã, em São Paulo, um segmento empresarial, e esta visita oficial acontece há um par de meses, antes da 12ª Conferência Ministerial da OMC, no momento em que a sociedade internacional começa a reemergir do período de pandemia, mas sempre desafiada agora pelas consequências econômicas do grave conflito na Ucrânia. E é sob esse pano de fundo que teremos a honra de ouvir, primeiramente, o ministro Carlos França, que vai discorrer brevemente sobre a visão, o compromisso e a contribuição central do Brasil ao sistema multilateral de comércio, nesta etapa do século XXI. Em seguida, nós vamos nos beneficiar das considerações da diretora-geral sobre sua visita ao Brasil e sobre o caminho que será percorrido até a MC12, por essa organização que congrega 164 países do Conselho das Nações, conferência esta que ocorrerá em junho próximo, em Genebra. Finalmente, as autoridades responderão algumas perguntas dos jornalistas que nos brindam com sua presença nesse auditório. Senhor ministro, Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado. Eu queria começar dizendo que, mais do que um presente simbólico, na verdade, a presença da doutora Nigozio Conjo torna esse dia inesquecível. É um aniversário que eu nunca esquecerei, deste dia 18 de abril de 2022. Realmente, o encontro foi muito agradável. E eu agradecer a presença da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, e eu queria também saudar a senhora Anabel Gonçalves, diretora-geral adjunta da Organização Mundial do Comércio, e, por seu intermédio, cumprimentar os demais integrantes da comitiva da Organização Mundial do Comércio, que acompanham a doutora Nigozio a essa visita. Queria agradecer aqui a presença do embaixador Alexandre Parola, que é o representante permanente da Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio em Genebra. Saudar aqui o embaixador Sarkis José Boinaim Sarkis, e, em seu nome, todos os integrantes da Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty. Tendo já aqui ferida a precedência, não poderia deixar de mencionar o nome do embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores. Eu não disse isso hoje, então essa é uma perfeita ocasião para dizê-lo aqui à frente da imprensa. É um privilégio para essa administração, embaixador Fernando Simas, ter vossa excelência como secretário-geral das Relações Exteriores. Eu acho importante dizer que nós estamos ao lado aqui de uma gigante do sistema multilateral. A doutora Nigozio Cônjuge nos honra com a sua visita nesse dia é uma nigeriana de nacionalidade que traz na sua alma a grandeza dos nacionais daquele país, que entende os desafios dos países emergentes e das economias em desenvolvimento, mas que tem um quarto de século, 25 anos de experiência no Banco Mundial em Washington. Portanto, ela conhece muito bem o sistema financeiro internacional, conhece o funcionamento das organizações internacionais. Tem uma formação acadêmica primorosa em Harvard e no MIT e foi, por duas vezes, ministra da Economia da Nigéria. Por três meses, ela me contava, foi chanceler, mas ela teve o bom senso de voltar ao Ministério da Economia, de modo que isso só acrescenta muitas habilidades que ela tem, que é justamente de encontrar empregos que sejam mais recompensadores do ponto de vista do que essa função de chanceler, que às vezes parece tão difícil, sobretudo, como já dizia o ministro Adriano Pucci, em face dos desafios do mundo. Mas, para dizer que essa visita nos honra, não apenas porque ela é a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, mas justamente porque ela chega à Organização Mundial do Comércio, com o apoio do Brasil, em face do seu, diria, perfeito background acadêmico, profissional e de visão do mundo. O Brasil tem uma posição histórica de apoio à Organização Mundial do Comércio e ao Sistema Multilateral de Comércio, e está especialmente engajado em contribuir para o êxito da próxima Conferência Ministerial da Organização, que terá lugar em Genebra, a MC12. Estamos trabalhando aqui no Itamaraty com afinco, em busca de resultados concretos em quatro vertentes principais. A primeira delas, comércio e saúde. A segunda, negociações sobre subsídios à pesca. A terceira, agricultura. E a última vertente nessa ordem, a reforma da OMC. São temas relevantes para que o Brasil e a comunidade internacional avancem no sentido de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos, seguindo a nossa tradição, o Brasil tem participado de forma ativa nas negociações sobre a reforma da OMC, com vistas à conformação de um sistema multilateral de comércio, que seja justo e que seja estável. Em minhas conversas hoje com a Didi Nigozi, e eu já havia conversado com ela em Roma, no ano passado, em outubro, à margem da reunião do G20, nós coincidimos que a Ministerial 12, a MC12, deve buscar resultados naqueles quatro temas, nas quatro vertentes que eu já mencionei. conversamos também sobre os aportes da OMC em novas áreas, com facilitação de investimentos, comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. Eu enfatizei também, a doutora Nigozi, a importância de a OMC contribuir para a segurança alimentar mundial neste momento de ruptura de várias cadeias de produção e distribuição de alimentos. E em conversa que a doutora Nigozi teve hoje com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Planalto, o presidente dizia que o Brasil pode exportar alimentos para o mundo, pode continuar mantendo contratos com países do mundo, como nós fizemos mesmo durante a pandemia, em que os contratos do agronegócio foram honrados, mas para que a gente possa manter a nossa produção, para que nós possamos ampliar a produção, é preciso garantir que os insumos que nós recebemos do exterior cheguem ao Brasil. Eu me refiro claramente à questão dos fertilizantes. E o presidente Bolsonaro pediu à doutora Nigozi que considere na OMC lançar uma iniciativa sobre os fertilizantes, de maneira que, para que nós possamos contribuir para a segurança alimentar no mundo, o Brasil possa ter os insumos que necessita para que o agro-brasileiro possa trabalhar. Como eu dizia, as perturbações nos mercados de fertilizantes são preocupantes e terão efeito sobre a capacidade de garantir a segurança alimentar de bilhões de pessoas. A importância desses temas, como eu disse, foi também discutida nessa audiência hoje à tarde com o presidente da República. Em sua visita à Brasília, nesta segunda-feira, a diretora-geral nos brindou com uma palestra no Instituto Rio Branco, e eu agradeço muito a contribuição que deu, os alunos estão até hoje encantados, até agora encantados. E a doutora Nigozi manteve encontros com parlamentares e com representantes do setor agropecuário, notadamente e nomeadamente da Frente Parlamentar da Agricultura. Na manhã de amanhã, a doutora Nigozi voará a São Paulo, onde se encontrará com representantes do setor privado, dirigentes da Confederação Nacional da Indústria e da Federação de Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, e também com mulheres empreendedoras e de pequenas empresas, em uma reunião que terá lugar na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, organizada pelas representantes brasileiras no W20 e G20, e na Rede Mulher Empreendedora, a RME. Em nome do presidente Jair Bolsonaro, doutora Nigozi, eu quero agradecê-la por ter separado três dias em sua atribulada agenda de trabalho para visitar o Brasil, aliás, o único país do continente que ela visitou. E amanhã ela volta justamente para Washington, para as reuniões do FMI e Banco Mundial. Foi uma oportunidade para intercambiarmos de primeira mão visões sobre nossas negociações na OMC, e o futuro da organização. Foi também uma ocasião para que a doutora Nigozi pudesse conhecer um pouco mais do Brasil e interagir com importantes lideranças de todos os setores, industrial, agropecuário, de empreendedorismo, de mulheres, pequenas e médias empresas. Eu desejo à diretora-geral da OMC muito sucesso nas conversas que manterá nas próximas semanas, que serão decisivas para que se possa alcançar resultados na OMC 12. A diretora-geral e a comunidade internacional poderão sempre contar com o Brasil para fortalecer a OMC e para a busca de soluções aos desafios prementes que enfrentamos, inclusive no atual contexto, no que tange à recuperação econômica e à estabilização internacional. Eu queria deixar claro aqui, o Brasil acredita no sistema multilateral de comércio e aposta no seu fortalecimento como indutor de desenvolvimento e de uma ordem internacional que seja mais estável e inclusiva. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Carlos França, pelas suas ponderações e elucidações. Agora passamos a palavra ao secundar o ministro, nas boas-vindas à diretora-geral. Passo a palavra à doutora Iwela para que nos enriqueça com os seus comentários. Thank you very much, and honourable minister, dear colleagues, excellences. It's a pleasure, members of the press, it's a pleasure to be here today, to be in Brasilia, actually. I've been to Brasilia two times before, so this is my third visit. But it's only on this visit that I was able to go around and see a part of this beautiful city and the wonderful architecture, and also taste some of the wonderful food, which is very similar to food in my country. So it's been a very, very nice welcome, and I really want to thank you for the hospitality. My deep thanks to you and the team, the wonderful team from the ministry, and also to Ambassador Parola. I would have wished to come to Brazil much earlier, but the pandemic got in the way. So as soon as I had an opportunity, I decided to come first to express my thanks for the support you gave me during my candidacy. As the minister said, Brazil supported my candidacy from day one, and that's a wonderful thing. I also came just to wish you happy birthday. So it's a very opportune time and opportune visit. As the minister said, I came to Brazil this time. Brazil is a very important country, the 12th largest economy in the world, an agricultural powerhouse. And during this time of stress, particularly on food security and food systems, this, it seemed to me, that a visit to try and learn more about agriculture and what's happening with foodie and how we can work with Brazil, perhaps to help the situation globally. This was a good time to try and visit and also to discuss issues related to MC12 and some of the other items that the minister put on the table, which I'll come to in a minute. It's been a very busy day, but I think a successful one in which I've learned a lot. As the minister said, we met with His Excellency, the president. We also met with the FPA, the Agriculture, Parliamentary Agricultural Front. I think that's what it is. at the Pensacro Institute and we had a very good dialogue with them. We've learned a lot during this visit and we've been able to exchange views on a number of issues. I did thank Mr. President when I met him for Brazil's commitment to the WTO and asked for his and Brazil's support and leadership in the run-up to our ministerial conference, which is less than two months from today. So Brazil is a very important member of the WTO. Just to name a few things, very active, and that's why it was also important for me to come here. In all kinds of ways, Brazil is instrumental in the agricultural negotiations, in the fisheries negotiations, in what we are trying to do for the WTO to respond to the pandemic. Brazil is also very active in some of the newer plurilateral negotiations, which are designed to put WTO into the 21st century with regard to trade rules. I'm talking about the negotiations ongoing on digital trade. For instance, the e-commerce negotiations, investment facilitation, and actually one that we completed, the negotiations on regulation of domestic services, which will save services providers 150 billion a yen, because Brazil is a member, one of the 68 members who negotiated this. And of course, Brazil is a very active user of the dispute settlement system at the WTO, the third most active, bringing about 34 cases and defending 17, and it has won many, including very lately. I like to talk about the case I like the most, that Brazil won, is the one on cotton subsidies with the US, where Brazil was able to attract, as part of the settlement implementation of that, almost a billion dollars in technical assistance and capacity building funds, which also went to other countries, not just Brazil, the cotton four, the four countries that are big in cotton in Africa. So you can see that in very many ways, Brazil has, is extremely active. So if we are going to do well in the upcoming ministerial, it means that we need active participation and leadership by Brazil, and that's one of the reasons I wanted to come. As I mentioned, the other reason is on the issue of food security. You all know the situation we're in with respect to the war in Ukraine and how this has impacted food prices in so many countries all over the world. Prices have spiked. And so we need those of our members who are powerhouses in agriculture, and Brazil produces so many from soybeans to wheat to maize to so many other products. We need them to step up and be able to put more on the international market. So we also discussed the possibility of doing this. But a key issue that came up is the issue of fertilizers. And the fact that given what is happening in Ukraine, Russia, and Belarus, access which provide, supply Brazil's fertilizers, this might be a difficult challenge. So the president and the minister have asked us to look at the issue of raising up this fertilizer issue so it can be discussed more broadly even before, at our ministerial, but even before that, to see if there could be a way through to give access to this, the fertilizer from the black, the, from the region with Russia, Ukraine, and Belarus. So we are going to look into that and see if there's, what can be done. Because we need Brazil to produce. If it doesn't, and also Ukraine doesn't, it's going to mean that going into the next year, we are going to have more problems with food prices. So Brazil's role is very, very important. Brazil has benefited a lot from the multilateral trading system and it still has more to benefit in the future, which is why we are saying that it's important for Brazil to support some of the things we want to achieve in our ministerial conference. And I want to end with that, the package of measures and achievements we would like to have at this conference. And that has to do with moving forward on reforms of the WTO. We need to reform the WTO to bring it up to 21st century issues. We've already started in some ways, but we need to continue and we need to agree on the process for doing that at this meeting. We need to reform the dispute settlement system, which has been not operating as well as it should. The appellate body is not functioning. So all of those things are very important and Brazil will have a strong role to play in that. We also need to complete the negotiations in agriculture, in fisheries, and the ongoing negotiations on response to the pandemic. So we have quite an agenda, the four pillars that I just mentioned, the same as the minister put on the table. This is what we are striving to see if we can accomplish. And again, having Brazil's leadership on some of these issues, I think, will be critically important. So in short, I just want to say that, you know, the WTO needs Brazil. And I think Brazil needs the WTO. And that's really the central point we want to make on this visit. Thank you. Muito obrigado, senhora diretora-geral, por essa análise mais do que realista, uma análise construtiva sobre os próximos passos daqui até a conferência ministerial. Desde logo, como disse o ministro Carlos França, e essa, vossa excelência, leva a nossa mensagem de engajamento e de cooperação para resultados eficazes na construção dessa, e no revigoramento dessa arquitetura de comércio. Passamos agora a um momento interativo, em que concedemos à imprensa alguma oportunidade de formular perguntas, e contribui, então, para que essa sessão possa satisfazer a curiosidade da sociedade brasileira sobre a pauta da Organização Mundial de Comércio. Então, primeiramente, gostaria de oportunizar uma pergunta por parte da jornalista Denise Crispim, do Poder 360, dirigida à diretora-geral, a senhora Ingozi Ieuela. Boa tarde, senhora diretora-geral. Eu sou Denise Crispim, do Poder 360. Nós estamos aqui no Brasil, pelo menos o setor empresarial, também o governo, muito preocupados com o fato de, desde dezembro de 2019, o órgão de apelação simplesmente não funcionar. Nós sabemos quem foi o autor desse prodígio, que foi simplesmente anular um órgão tão importante no sistema de controvérsias da OAMC. E temos também a expectativa de que esse assunto possa ser tratado e que se possa chegar a uma boa conclusão para retomar esses trabalhos na conferência ministerial da OAMC, em junho. Há possibilidade disso? A senhora tem conversado com os representantes dos Estados Unidos a respeito da nomeação dos integrantes do órgão de apelação. Há alguma expectativa de que tenhamos esse órgão funcionando ainda neste ano? Por favor, Excelência, tem a palavra. Thank you very much for an excellent question. Of course, the issue of the appellate body is really critical of the dispute settlement system, I should say, of which the appellate body is part of it. It's critical to the WTO, and it's one of those areas that we really need to focus on in reforming. I would not say it's been cancelled. It's not working. In the first tier, remember the dispute system is made of two tiers, the panel and then the appellate body. The panel is working. Cases are being brought. The only problem is that if a case is brought, a member who does not accept the outcome of that case can appeal it into the void because the appellate body is not working. So, of course, we need to get that working. You are right, the United States had a number of complaints about the way the system was functioning. It was taking too long going beyond its jurisdiction. A number of issues were raised, and I think some of them are valid and worth looking into. And I think we are beginning to see the U.S. engage more in trying to see where do we go with this reform. So, we are very hopeful that at MC-12, we will be able to agree a process. So, it will not be possible to have it fixed at that time. Time is too short. But we need to agree a process, and members need to agree on what type of reforms they would like to see. And by the way, it's not just the U.S. who would like to see some reforms. Many, there are smaller developing countries who are not so well off, who feel that this present system is very cumbersome for them and costly, and they would like to see it reformed also. So, we must bear in mind, it's not just about the U.S., it's also about other members. But I hope we can all engage and agree on a way forward, so that maybe before MC-13, we can see a reformed dispute settlement system. Thank you. Muito obrigado, Excelência, pelos esclarecimentos. Passamos, então, à segunda pergunta. por parte da jornalista Jamile Rakanitini, da TV Globo, dirigida ao ministro Carlos França. Boa tarde, ministro. Aqui é Jamile Rakanitini, da TV Globo. E eu queria perguntar sobre quais iniciativas o governo do Brasil espera que a OMC tome sobre a questão dos fertilizantes, que o senhor mencionou uma negociação sobre isso. e queria saber também sobre a AMP, que permite que o Brasil suspenda unilateralmente alguns acordos, por causa da paralisia. Se algum acordo já foi cancelado, se tem alguma estimativa de impacto financeiro desse cancelamento. Obrigada. Obrigado, Jamile. Veja, nós recebemos aqui um apelo da diretora-geral da OMC para que o Brasil considere exportar eventuais estoques reguladores que tenha de alimentos para contribuir com aquilo que nós achamos pode ser uma escassez de alimentos no mundo. E o que nós respondemos foi de que nós temos nossa produção toda engajada em acordos com importadores em todo o mundo. E, como eu disse, o presidente reafirmou a doutora Nigozzi no Palácio Planalto, mesmo durante as horas mais difíceis da pandemia, o nosso agro manteve os compromissos internacionais e, portanto, a exportação de grãos, de aves, de carne bovina, quer dizer, os contratos foram mantidos e honrados. Isso tem claramente um valor. E o que nós dissemos foi que, para manter esta produção e ampliar, nós precisamos ter acesso aos insumos. Eu já tenho tido conversas com o governo norte-americano, com empresários da Nigéria, com governos, com embaixadas nossas no Marrocos, também com nossa embaixada no Irã. Nós estamos buscando... A ministra Tereza Cristina esteve no Canadá e é importante dizer que nós temos um plano de médio e longo prazo liderado hoje pela SAI, mas eu entendo que quem tem hoje o perfeito conhecimento desse assunto para resolvê-lo no curto prazo, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, nós estamos em busca desses excedentes. E, para tanto, pedimos a intervenção da doutora Nigozzi para que ela possa considerar a ideia de liderar uma iniciativa que permita, vamos dizer assim, o livre trânsito, o fluxo desses insumos. Eu me refiro, claro, também aos fertilizantes, mas também a outros, como, por exemplo, sementes, mas vamos ficar nos fertilizantes, para que a situação de sanções e de embargos aplicados à Rússia e o próprio conflito na Ucrânia não impeça o livre trânsito desses insumos aqui. Nós temos uma logística que não impeça a chegada desses insumos a tempo aqui no Brasil. Não é uma questão que esteja diretamente, afeta a Organização Mundial do Comércio, a OMC, porém, nós entendemos que a liderança da doutora Nigozzi à frente da OMC e os contatos que ela terá nos Estados Unidos poderá justamente sensibilizar outros países para essa importante questão. Sobre a medida provisória, que você comenta, justamente é uma reação brasileira àqueles países que, em face da ausência do órgão de apelação do OMC, costumam fazer o que nós chamamos de apelar no vazio, ou seja, em busca da perda de posição em nenhum painel, apelam ao órgão, sabendo que o órgão está, nesse momento, sem condições de se reunir, e nós ficamos, então, em uma espécie de vácuo jurídico. A medida provisória nos dá condições, Jamile, de poder, se for o caso, criar compensações de maneira unilateral fora do organismo, mas dentro daquilo que nós achamos que é justo e em função de decisões que são tomadas no painel. Claro que nosso interesse é reforçar a Organização Mundial do Comércio, é que o órgão de apelação seja cada vez mais efetivo, nós possamos ter seus membros, seus assentos todos ocupados de maneira que ele possa funcionar na sua totalidade, e que essa medida provisória só terá uso, só terá sentido, enquanto o órgão de apelação não estiver funcionando. Então, pronto, ele esteja funcionando, nós estaremos muito satisfeitos e muito felizes e confiantes de poder recorrer ao órgão de apelação ao invés das medidas que nós estabelecemos pela medida provisória. Muito obrigado, ministro. Tendo ouvido as observações que o Chanceler Brasileiro teceu sobre a questão crucial dos fertilizantes, tanto para o agronegócio brasileiro, como para a segurança alimentar em escala mundial, passamos, então, convidamos a jornalista Eliane Oliveira, do Globo, para uma pergunta dirigida à diretora-geral. Boa noite. Eu queria saber, só para ficar claro, a senhora vai conversar com o governo americano, dos Estados Unidos, e a ideia é fazer um amplo acordo para garantir o livre fluxo de fertilizantes, e queria saber a sua opinião, como diretora-geral da OMC, sobre essas sanções comerciais contra a Rússia, se a senhora considera que está de acordo com as normas internacionais de comércio. É isso. Obrigada. Por favor, excelência. Tenha a palavra. Thank you. Well, thank you very much for those questions. Let me just say that on the fertilizer, it's not just about talking to the U.S. This is something we would bring before members. You know that the WTO is a member-driven organization. So we will need to talk to members to see how we could... The issue is how do we overcome the present constraints we have as a result of the war in order that food and fertilizer can maybe exceptionally be allowed to flow because it's so critical. If we don't get it, it means more hunger, more higher prices next year. So it's within the WTO with Ambassador Parola, we will discuss... We'll engage some of the key members, including the U.S., to get their views, and then we will try to see how we might be able to put an initiative forward in this context and get the support of members. So this is all... We are discussing it. Nothing has happened yet. So I don't want to blow it up until we've actually done something, but this is something we are reflecting on. And it's valid because we need to plan for the future. So we will see what support this idea gets. I also want to add that the Secretary General of the United Nations set up a steering committee to look into these issues. and we've also raised this issue of finding a way out for fertilizer to circulate as well as food with the Secretary General's steering committee. So maybe from both sides we'll be able to find a solution, both at the WTO and with the UNSG. With regard to the issue of the trade sanctions, well, you know, members of course at the WTO we would want to make sure that whatever members are doing are not discriminatory with respect to our rules against other members. But that being said, members do have the ability under certain clauses of the WTO to invoke security reasons to carry out some of the measures that they want to carry out. So this is the way that some members feel that they are better able to handle the situation of Russia. And I think that's the much I want to say about it. Thank you. Obrigado, silência. Após temos ouvido a diretora-geral com seus comentários sobre a proatividade da OMC em matéria de fertilizantes e também sobre o tema tão complexo que ela iluminou com seus comentários relacionados às sanções econômicas que estão em curso. Passamos, então, a uma pergunta derradeira, pergunta número, quarta pergunta, da jornalista Michele Portela do Correio Brasiliense dirigida ao ministro das Relações Exteriores. Por favor. Boa noite. Eu gostaria de saber, nesse contexto da questão dos fertilizantes, sobre o pedido que a Rússia fez ao Brasil de ajuda nas rodadas de negociação no Fundo Monetário Internacional, no G20 e no Banco Mundial. Qual será a posição do Brasil em relação a isso? Muito obrigado, Michele. A posição do Brasil em relação ao FMI Banco Mundial é de alçada do Ministério da Economia, porque as questões são lá tratadas nesses fóruns, a representação é feita, claro que acompanhamento do Itamaraty, pelo Ministério da Economia. Em relação ao G20, eu tive a ocasião já de conversar com a minha colega chanceler da Indonésia sobre o assunto e manifestar claramente a nossa posição de que nós gostaríamos muito que a Rússia pudesse participar da cúpula ministerial do G20 e, claro, da cúpula de líderes do G20 em novembro deste ano. Nós entendemos que a participação plena dos países nos fóruns multilaterais permite justamente que nós possamos trazer todas as partes envolvidas à discussão, à mesa de negociação e, através de diplomacia, encontrar uma verdadeira saída. Eu penso que a exclusão nesse momento não nos ajuda a encontrar uma solução para o problema imediato que nós temos. que é justamente cessar as hostilidades no campo do conflito e trazer as partes envolvidas, nomeadamente Rússia e Ucrânia, à mesa de negociação para poder implementar uma solução de paz que seja duradoura e que possa ocorrer dentro das normas de direito internacional. De novo, a exclusão de um desses dois lados da mesa de negociação em qualquer dos fóruns eu creio que não serve mais como uma sanção ou como uma censura, mas não resolve o problema que nós temos nesse momento, que é de fortalecer o sistema internacional, o sistema multilateral e, através da diplomacia, buscar uma solução. muito grato, ministro França. Eu vejo que a diretora-geral tem em seu pulso vários relógios, o que significa que ela tem uma agenda bastante concorrida, é um indicativo para nós, de que gostaríamos de oportunizar mais perguntas, entretanto, teremos de nos contentar com essa degustação do que será a MC-12 no próximo mês de junho e dar por encerrada essa sessão, agradecendo a participação de todos, com a licença do ministro Carlos França. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.